Mas e o meu karma? Karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento, se você estiver disposto. Porque ambas extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? Se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. De qualquer maneira, é assim que a vida seguirá. Portanto, o que há nisso? Apenas viver totalmente, isso é tudo o que há, o mais intensamente possível. Se essa intensidade vier, se tiver que vir, se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre e todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará. Você vai simplesmente ficar tranquilo. Quando você atinge a tranquilidade suprema, as pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia. Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade. Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade, não como letargia. Eu estou falando de tranquilidade como a vida é. A vida é tranquila, só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Ah, isso é... Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. Eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário, eu poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E, especialmente, se estes pratos não forem reais, você tem que criá-los e mantê-los equilibrados sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer. Quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada, isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. Quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Então eu vou dizer que sim. O poder! Obrigado.